E o senhor é do Rio de Janeiro, né? Isso. Andro, antes de mais nada, primeiramente agradecer ao sensei Marcelo Mello pelo convite, pelo contato e a você por intermediar e me ajudar aqui a primeira vez na live. Agradecer ao pessoal de Alagoas, Cencescão, Edgar, Jun, pessoal, é uma terra muito boa. Muito obrigado pelo convite. O senhor já esteve aqui em Alagoas? Já, já. Quando eu voltei do Japão, eu passei aí. Achei uma terra muito bonita, aliás. É bem bonita. E depois a gente foi numa competição, acho que tem uns um ou dois anos atrás, a gente fez aí perto da Praia do Francês, em Marechal, alguma coisa. Isso. Foi um brasileiro. Foi, foi um brasileiro. Acho que ali foi a segunda vez que eu fui aí. Mas é muito bonita a sua terra. Ah, é. E quando vim, estamos à disposição aqui, né? Do que a gente sempre puder ajudar. Com certeza. E muito obrigado, né? Por estar aqui com a gente, né? Dividindo um pouco, né? Do seu tempo. Mas vamos lá. Então, assim, pra quem não conhece, né? Se apresenta aí. Nome, idade, né? Quando foi o primeiro contato com o Karate? Meu nome é Diogo Yoshida. Sou natural de Suzano, São Paulo, mas moro no Rio de Janeiro desde os nove anos. Estou com 52 anos agora, bem velhinho. Primeira vez que eu vi Karate, na verdade, quando eu morava no Paraná. Meu pai foi pra lá e numa demonstração da colônia japonesa lá na cidade que eu morava, Guarapuava, eu tive o contato, eu vi umas pessoas de kimono fazendo uns movimentos. Eu pedi, deve ter seis anos, sete anos, e eu pedi pra pessoa me ensinar. E ele me ensinou a socar ao vento, né? Eu falei, pô, legal, não sei o quê, mas fui brincar. E quando a gente veio pro Rio de Janeiro, meu pai veio pro Rio de Janeiro transferido em setenta e alguma coisa, ele tinha feito judô no passado, né? Chegou a preta e tudo, mas parou depois que casou e teve a gente. E eu, minha irmã, meu irmão e eu. Meu falecido irmão. E aí, ele queria que eu e minha irmã a gente começasse uma arte. Ele procurou, ele não queria mais judô, procurou pra lá e pra cá e descobriu o Sensei Sadamuru na Tijuca, né? E lá com os nove anos eu fui pra lá. Meu pai pegava eu e meu irmão na escola, levava a gente, era uma aula de criança das seis horas. A gente tinha, eu tinha nove, minha irmã devia ter uns doze anos. Ele pegava a gente na escola e levava lá pra academia. E a gente começou a treinar na aula de criança de seis horas, que tinha lá no Sensei Uriu, lá na Tijuca. Essa aula era dada pelo Sensei Celso Rodrigues, né? Que hoje é árbitro aí da WKF, muito conhecida aí pelo pessoal. E assim foi. E aí comecei a treinar desde pequenininho e não parei aí. Até hoje aí com ele. E ainda com o Uriu. Bacana, bacana. Qual a sua atual graduação? E eu quero saber também se o senhor é graduado por mais de uma entidade, né? Já que compete sempre em várias, né? Meu último exame efetivo foi o que o Sensei Sadamuru, 2009, pra quinto dan. Então eu sou quinto dan, realmente. Foi o exame que eu considero como exame. E o exame do Sensei Uriu é muito rigoroso, vamos dizer assim. Na época eu fiz com mais dois colegas, antigos, sem pais. Eles estavam fazendo pra quinto dan, eu estava fazendo pra quinto dan. Que na época eu exercia cargos nas organizações do Sensei Uriu. Então ele foi levando meu dan. E nesse exame teve comitê de 20 segundos, por exemplo. E aí como foi 2015 em diante, eu comecei a me filiar em outras organizações, competindo nelas, né? E aí a maioria foi reconhecimento. Aí tem a JKA. Não, JKA tentei, mas eu não fui. Eu não fiz. O meu exame foi anulado. Tem a CBK, reconhecimento. A tradicional do Rio de Janeiro, reconhecimento. E acho que só. Ah não, tinha dado o KWF também, mas isso aí não conta. E assim, ao longo de todo esse tempo que o senhor treina, quais foram os professores, além de o seu Sensei, né? Sensei Uriu, obviamente. Mas quais foram os Senseis que mais te marcaram, né? Ah, o Sensei Uriu, ele foi quase o segundo pai pra mim, né? Mas assim, o Sensei que marcou realmente pra mim foi o Sensei Osaka, lá no Japão. Eu tive grande oportunidade de treinar com maior tempo. E como eu fui lá em 1990, né? Trabalhar, treinar e conhecer o Japão. Eu treinava na Rumbu 2 Jô da JK, né? Que antigamente a organização japonesa que existia praticamente era a JK e a do Sensei Kanazal. Mas a JK era mais tradicional e a gente era afiliado de lá. Eu era, meus diplomas eram. Meu diploma era de lá da JK. E meu diploma era de 86, faixa preta, né? 86. Em 90 eu fui pra lá. Então, quatro anos ainda era JK. E lá, como os quentes que vocês vão subindo, os instrutores, eles vão dando aulas, né? Cada vez mais aulas dentro do dojo. E uma pessoa que me marcou também foi o Naka, por incrível que pareça. Foi uma pessoa que deu bastante treino pra mim. E é uma pessoa que me chamou muita atenção também. E é justo, né? Como é que eu posso te falar? Uma vez, né? Que o senhor sempre compete também em várias entidades, né? Já passou por algum problema? Ou como o senhor lida, ou já lidou, né? Caso alguma vez tenha surgido, com aquelas barreiras que são impostas? Às vezes até de forma meio que ditatorial. Tipo, ah, você tá comigo, não pode participar aí. Né? Já passou por esse tipo de problema alguma vez? Já? E ainda acho que passa. Na verdade, é complicado, né? A pessoa pede muito fidelidade contra a escola ou federação. Na verdade, fidelidade, a gente tem o nosso sensei, né? Que ensina a gente. O sensei Uriu é muito rígido. É. O sensei Uriu é muito rígido quanto a isso. Ele sempre foi muito legalista e muito empresarial. Ele gosta das coisas certinhas. Empresa mesmo. Diplômada certinho. Ele não gosta de caminhos tortos. Então, era difícil realmente competir. Quando eu tava... Em 1986, quando eu fiz o exame pra Shodan, minha banca foi com o sensei Uriu, o Sagara sensei, e o Tanaka sensei, o falecido Tanaka sensei, falecido Sagara sensei, lá na academia do sensei Uriu. E naquela época, tava numa divisão das organizações. Quando começou as divisões, a gente tinha a FECERJ aqui no Rio de Janeiro, onde os másteres aí tão vivos aí até hoje competindo, mandando abraço pra eles. Mas naquela época era a Federação de Pugilismo, depois virou a Federação de Karatê do Rio de Janeiro, e aí foi crescendo. Virou a CBK, virou o que vocês conhecem hoje aí. Naquela época, a única diferente que tinha, acho que era do sensei Kanazal, que tava separando um pouquinho mais de tempo. Mas fora isso, é tudo na JKA. E aí, quando começou a ter essas competições, eu pedi, eu tinha 18 anos, eu pedi pro sensei Uriu pra que me deixasse competir, no caso era a Federação do Rio de Janeiro, a FECERJ. E ele me permitiu, então vai lá, se você quer lutar, vai lá. E foi o que eu fiz. Com 18 anos, eu fui pra competir no Maracanãzinho, eu não sei se você conhece, mas é um ginásio grande pra caramba aqui no Rio de Janeiro, do lado do Maracanã. E as competições eram longas, de sete, de nove da manhã até dez da noite, eram umas competições loucas lá. Me dei bem, claro, já logo nas primeiras vezes, era faixa marrom, já despontava bem, treinava sempre lá forte. e foi a primeira vez. E depois, em 2014, o sensei Uriu e a gente dão uma meia brigada e eu fiquei me afastado. E aí, meu amigo Pestana me chamou pra, Pestana foi aluno lá do sensei Uriu também, ele era JKA e tradicional, me chamou pra voltar a treinar, eu tava meio desanimado pra treinar, voltei a treinar, o sensei Felipe Martins também tinha uma relação boa, comecei a treinar com ele lá na KWF. E aí fui competindo. A primeira competição fora foi na WKF e depois eu fui filiando devagar, e essa era a minha intenção, de ir filiando na JKA, refiliando, que a JKA a gente já era, refiliando lá na CVK, que também tinha diploma da CVK na época, lá no 86 eu já tinha diploma da CVK. E aí depois, por último, foi a tradicional da ITKF, que eu me filiei. Graças a Deus, nessas últimas, que foi a ITKF, a tradicional, a CVK e a JK, a gente já tava num amadurecimento das organizações, né? Não tinha mais aquele nicho de organização. Então foi mais fácil poder entrar pra competir. eu já tinha exercido, no Karate eu já exerci praticamente todas as posições que você possa imaginar, desde aluno, professor, dirigente, árbitro, técnico, presidente de federação, presidente de confederação. Então, pra mim já tava saturado essa parte. Então eu já queria, eu não queria mais nenhum cargo, e eu queria treinar e me testar. e a gente sabe que hoje o Karate mudou um pouquinho, você tem alunos que você não treina mais forte pra não machucar as pessoas e não ter algum problema com criança, principalmente. Então você acaba indo um pouquinho mais devagar. Então eu visualizei as competições como uma forma de me treinar, eu treinar e me testar. Então por isso que eu me filio em algumas federações. Se eu tivesse mais dinheiro eu me filiaria até mais. Então eu não vejo problema de filiar isso hoje em dia e tem muita gente que também não vê. Isso é bom. Por quê? A primeira vez que eu vi que o mundo era grande, a primeira vez, foi antes de 90, numa competição da CBKI, não sei se você conhece, a Interestilo, da época do Sensei Furushô. E naquela época lá, Sensei Furushô, também não se opunha a gente competir. A gente foi com uma equipe de três lá no estádio de Olaria e foi a primeira vez que eu vi assim doze cotôs num ginásio enorme, gente do Brasil inteiro, um campeonato de três dias longos e eu vi assim, caramba, quanta gente boa aqui, pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas até do Rio de Janeiro que eu nunca tinha visto. Esses caras são bons, muita gente diferente. Então eu sempre tive essa vontade de olhar as outras pessoas, o que estão treinando, como estão, e tem muita gente boa aí. A gente não pode olhar para o umbigo que tem milhões de pessoas boas, entendeu? O Brasil, então, é enorme, não tem como comparar, né? Então eu não tive muito problema ultimamente, graças a Deus. Mas, de vez em quando, sempre tem um problema de, ah, você está aqui, não pode estar lá. eu sigo o Sensei Uriu, onde ele estiver, a gente vai. O Sensei Uriu seguiu sempre o Sensei Nakayama, estudou na faculdade Takudai, depois seguiu ele na JKA, e com o falecimento dele, o Sensei Asai chamou ele para a JKA, na antiga JKA, depois do Rasha, chamou ele para a JKA, depois mudou para a JKS, e estamos aí com ele até hoje. O Sensei Uriu, apesar de aposentado já, a gente mantém o legado que ele quer. Quais os seus principais títulos? Principais? Vou contar os últimos, que são os internacionais, que você sabe que viajar é caro, ficar viajando é caro, então você tem que ter uma reserva boa para ir ou para bons patrocinadores. O último foi da tradicional, o mundial da tradicional, ano passado mesmo foi o mundial master também da JKS, tudo master, tá? Tem sul-americano, também campeão de equipe, se eu não me engano, pan-americano também tem, de master, da JKS, tem mundial da KWF lá em Malta, lá fora, quem mais? Tem um no Japão que foi quando eu morava lá, lá no Japão não tem, lá no Japão foi o lugar que eu falei assim, caramba, não dá para olhar a chave, não dá para olhar com quem você vai lutar, não dá para se preocupar com nada, porque são chaves imensas, chave com 70 atletas, várias rodadas, 10, 12 cotões, e eu olhava aqueles nomes lá, não sei ler japonês, eu falei, puxa, seja o que Deus quiser, e lá é o contrário, 10% lá é ruim, o resto do 90% é bom, aqui no Brasil, na época eu competia nas federações, as pessoas não levavam muito a sério, então nível técnico era bem diferente, então lá no Japão eu tive a oportunidade de competir no estado de Tóquio, que se chama Kanto, cheguei lá algumas posições, mas medalhar mesmo foi no estado de Tiba, onde eu morava depois, no finalzinho, e peguei o segundo lugar lá de Kumiter, basicamente são essas as mais importantes, o resto é tudo nacional, mas como a gente ficou muito tempo na JKS, a antiga CBKS, tem muitos títulos lá dentro, então fica difícil, a gente fala assim, mas como seria lá fora, por isso que era importante você se autestrar, assim, se é que o Karate, nosso aqui está tão bom mesmo, ou lá que está melhor, não que os outros não sejam bons, são muito bons, mas você poder ver pessoas diferentes, como eles lutam, e você ver que eles são aguerridos, é legal, isso é importante, as pessoas sentirem, caramba, atrás do muro lá tem mais gente lá, atrás do outro muro lá tem mais gente, vamos embora, e aí assim vai, mas por ruim que a idade e o dinheiro não ajudam muito. É, isso é muito importante, não ficar se escondendo em bandeira, seja de escola, seja de federação, e estar sempre se colocando a prova, testar aquilo que treina. E por falar em treino, como é a sua rotina de treino, como é a sua preparação para lidar com tudo isso? Agora com a pandemia a gente está mais devagar, mas até ano passado, até me ajudando no passado, o treino não estava forte, eu sempre quando tinha o objetivo planejado do que eu queria fazer, eu focava nisso, porque você tem que ter um ciclo de preparação, tanto parte física, quanto parte técnica, quanto trocação, ou o que seja catar, você tem que ter uma preparação. Eu não gosto de fazer muito catar não, mas faço por obrigação e até me ajuda para esquentar na hora da luta, mas assim, não é o meu foco, mas eu vou lá e faço. Sensei Luzio sempre faz o trio, que rom, catar e cometer nas aulas, então a gente sempre está treinado para isso. Ano passado, como estava a minha agenda, vou te falar, segunda-feira, as segundas-feiras, sempre de noite, porque eu trabalho e não dá para ficar indo toda hora. A segunda-feira de noite, às 19h, eu ia no sensei Flávio Costa, que é tradicional, antigo, aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, o sensei Flávio Costa, ele me acolheu em 2015, porra, um paizão, e treinava lá karatê tradicional, puxado, era o treino da segunda-feira mais cansativo da semana, saía morto de lá, morto mesmo. Depois eu comecei a dar aula, então ficou um pouquinho mais travado as minhas aulas, mas terças e quintas eu reservava para treinar WKF, terças, quintas e sextas-feiras. E aí treinava com o Maurício Espeto, que foi uma pessoa que treinou muito tempo com a gente lá, é filiado lá da JKS, já lutou na Interestila, um cara com muita tarimba, lutou demais desde pequeno, eu conheci ele há muitos anos, eu treinava com ele, que ele treina um grupo da MSK, um pessoal aí gente boa pra caramba aí, desse grupo tem vários atletas lá que já estão na seleção brasileira, tem o Felipe Medeiros que está com a possibilidade para as Olimpíadas, as quartas-feiras até então eu treinava com Pestana, ano passado, treinava na NKK, na Tijuca, olha que doideira, treinava na NKK na Tijuca, 6x7, saia correndo pra Barra, que era um galonge pra caramba do Rio de Janeiro pra treinar com Pestana, Pestana, meu amigo, a gente é contemporâneo, mesma idade, e a gente começou lá no SESC do Mourinho, depois ele foi, seguiu o caminho da JK e da tradicional, mas hoje em dia ele é mais JK, treinava com ele, nas sextas-feiras, ou saia um pouquinho cedo do trabalho e ia treinar com o Maurício Espeto novamente e à noite na NKK. Sábado, geralmente, ou era treino da seleção da JK, porque a JK tem uma agenda longa de treinamento, a gente faz um treinamento forte, e domingo era uma outra competição. Quando dava, eu treinava também de manhã nas segundas, segundas, terças, segundas, terças e quintas com o Maurício Espeto também, que o Maurício Espeto é voltado para chiar e comitê, então ele tem um grupo que treina dentro do COBE, debaixo do Parque Olímpico, e é um grupo que treina só chiar, então quando dava, dava uma fugida e ela treinava um pouquinho com ele, então a semana era puxada, não parava de andar o Rio de Janeiro inteiro, para lá e para cá, para cá e para lá para treinar, às vezes tem pessoas que brincam comigo, pô, você tem irmão gêmeo, você está aqui, está colado, está para lá, está para cá de novo, mas era mais ou menos isso mesmo. Bacana, bacana, a gente aqui do Instituto, o Sansei Marcelo, ele sempre teve essa proposta, que uma vez o fundamento do Karatê, você treinando de maneira correta e consistente, competição, regra de competição é detalhe, você bem treinado, você se ajusta a tudo. Muito bem, muito bem, você poderia comentar um pouco sobre, justamente também, sobre essas principais diferenças técnicas, tanto em Katar, no seu caso, como você compete mais com o Shiai Comitê, a diferença técnica entre as principais entidades, hoje que você participa competindo. Em termos de Katar, tem umas diferenças, pode falar. não precisa ser nenhuma explicação muito detalhada e nem muito gritante, mas assim, alguns pontos que mereçam ser tocados. Em termos de Katar, tem alguns pontos de transição que são muito diferenciados, do Karatê WKF, do Karatê JK, principalmente o JK, que é uma escola mais tradicional, o JKS. A JKS tem um diferencial que é dela, que tem os cotinhos de Katar, que são os Katar que Sensei e Asain implantou dentro da JKS. Na verdade, a gente treina 26 do Shotokan, mas aí Sensei e Asain já botou mais uma tonelada de Katar para lá de 26. Então, quem sabe Katar e gosta de Katar é um prato cheio, tem Katar que não acaba mais. Obviamente, são Katars circulares, com movimentações circulares, escotada, raitô, astô, bem diferente, muito mão aberta. Os Katars da WKF você já conhece, tem vários vídeos aí, pessoal competindo, são muito bonitos, são muito rápidos. alguns tradicionistas falam que falta a marcialidade, a JK segue um padrão, então tem que ser naquele padrão, não pode fugir o padrão de movimentação. Então, quem vai competir em cada lugar vai ter que estudar cada tipo de movimentação. Às vezes, uma movimentação de uma mão virando rápido ou virando devagar já vai descontar o ponto naquela organização. Então, tem que tomar cuidado quem gosta de Katar, no Katar Shotokan. contra a Shiai Comitê, a diferença básica são o nível de proteção e autorização, autorização não, mas permissão de se encostar o golpe, o famoso Sundome. Por quê? Na WKF, por incrível que pareça, eles têm muito controle. Mão, pé, pode ser que as pessoas façam, mas não tem a forma, não tem a posição de bater e derrubar. Por quê? Eles são atletas, são as pessoas que eu mais vi treinar fisicamente parte física. O Maurício Espírito treina parte Shiai e treina parte física. São dois tempos que eles treinam. Com a minha idade, parte física eu corro, eu fujo mesmo. Eles visualizam muito essa parte, elástico, peso e o Shiai. como atleta, velocidade, agilidade, a WKF é nota mil. Em termos de acidente, é muito pequeno, porque a luva tem quase 5 centímetros lá, mais de 5 centímetros, perdão. Então ela é bem protegida, vamos dizer assim. Mas assim mesmo, com proteção de pé, proteção de mão, às vezes acontece acidente por causa da velocidade. Eu mesmo tomei um chute treinando no Carnaval com o Felipe, que o Felipe estava se preparando para ir para disputar uma vaga agora, acho que na França, em Paris, e a gente estava treinando no meio do Carnaval com ele, lá para ajudar ele. Ele me deu uma oeste no pescoço, na baixa da orelha, que está estalando até agora. Então a pancada é forte. É, a pancada é forte. Sem dúvida. JKS e JKA, até há tempo atrás, era show bui pom. Uma regra, para mim, a regra mais fácil, mais tranquila de se entender e mais aplicável para mim. Diogo, eu gosto desse tipo de regra. Eu também. Eu adoro. E é fácil a regra. A JKS 2000 e alguma coisa, e efetivamente ano passado, mudou para a regra WKF. S.C. Kagao, lá no Japão, ele é diretor da WKF lá e ele está voltado. A maioria dos atletas lá da JKS são da seleção japonesa da WKF. Então a regra dentro da JKS mudou agora para esse tempo. e para mim, o mais perigoso, aquela que você tem que dar um nível de atenção total é a tradicional. É a tradicional que até ano passado, ano passado, ano retrasado, era sem luva. O máximo que você usava era uma luva de cirúrgia, aquela de látex. Então, no máximo, era aquela luva de látex. Mas até mesmo no ano passado, em 2019, no Mundial, que foi em Curitiba, com duas mudanças de localidade, mas acabou sendo em Curitiba, e foi um excelente evento, um dos mundiais mais bonitos que eu já vi, permitisse uma luva do brasileiro em diante tipo de MMA, tipo de MMA, só que branca, então ela é um pouquinho mais acolchoada. Mas como ainda tinha pessoas do mundo inteiro com a luva um pouquinho mais fina, que era aprovada pela ITKF, que é muito semelhante à látex, eu lutei com a luva de látex. Falei assim, não, tem que lutar com a luva de látex também. Mas é o mais perigoso em termos de pancada, não que a JKS nem a JKA não sejam, porque nesses dois mesmo acontece muito acidente, nariz quebrado, braço, pé, acontece muito acidente, mas na tradicional você tem que ter um nível de atenção muito maior. Essa é a minha graduação de periculosidade. Eu compreendo isso perfeitamente. já se machucou em alguma luta? Muitas, muitas. Machucado é o que eu mais tenho. Se você tirar uma radiografia vai achar a fratura em tudo que está alugado. Costela, acho que foi duas, três vezes. Eu comentei assim. Esse aqui foi um dos últimos braços. Meu amigo do Paraná, Nelson Santinho, um chute fortíssimo, a gente fez a final do brasileiro. Eu nem sabia que tinha quebrado, mas quebrou, está com pino e a gente fez a final. Ele venceu merecidamente e estamos aí. De vez em quando acontece. Uma coisa que nunca aconteceu comigo, graças a Deus, um fato engraçado foi com o C.C. Flávio Costa, que é tradicional, antigo, a gente chama que a gente é do clã rinoceronte. Você disse, pô, C.C. Flávio, tinha quebrado a costela, acho que era retrasado. O C.C. Flávio, pô, a costela não conseguiu nem respirar. O senhor já quebrou a costela? Não, quebrar eu nunca quebrei, mas já quebrei muitas. Então, ele ia de outra época. Vocês acharam barato. Então, sempre me acidento. Agora, pelo nível de exposição, claro, você tenta, a grande vitória é você poder se testar, vencer seu medo, vencer suas nuances do seu treinamento, usar sua estratégia e não se machucar. Essa é a principal vitória, mesmo que você saia na primeira luta, você não se machucar, já é a grande vitória. Mas, dente mesmo, graças a Deus, nunca encostaram no meu dente. Uma vez, só lá no Japão, que aconteceu, mas foi uma crocodilagem, eu quase ia matar o japonês lá no dojo. Então, o senhor falou que tinha 52 anos, certo? 52. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você tem plano, tem planos para uma, entre aspas, aposentadoria, agora não vou mais competir. Esses dias agora, eu vi que você postou um vídeo no Facebook com a legenda. A idade do espírito não tem relação com a idade biológica. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque tem muita gente que fala, ah, fulano já devia parar, porque enquanto está por cima, enquanto é campeão, ou então, e o pior ainda, tem gente que ainda que fala o seguinte, ah, eu estou muito velho para isso, eu não vou conseguir, eu sou incapaz. O que você tem a falar para pessoas que têm essa linha de pensamento, eu comecei o caráter muito novo, então, minha trajetória não foi parar. Você sempre fala, quantos anos você treinar? Treino, não sei quantos anos, mas não, não, eu quero saber quantos anos você treina efetivamente, não de quando você começou, porque a pessoa conta, não, treino 40 anos, mas tu vai contar o tempo lá, o cara treinou 10 anos só de verdade. Mas, eu sempre treinei, o senhor sempre falou o seguinte, a única coisa que você tem que fazer é treinar, todo dia, treina, 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 só isso. E aí, você se autotestar, ou ser chamado para alguma coisa, algum evento, ah, faz aí, catatau, sai no estalo, porque você está acostumado, entendeu? Então, a pessoa tem que treinar, não pode parar e depois querer voltar para competir. A JKS, como eu estou falando JKS, porque eu nasci lá praticamente, na CBKS, a antiga CBKS é de 94, eu voltei em 95, e na JKS já tinha divisões de categoria, começa com 9 anos, 9, 10, 11, 12, e aí vai, entendeu? Aí depois a gente bota um pouquinho de peso nas intermediárias, na 17, 17, 18, e depois na 19 e até 37. Da 37 em diante, quando você chega a 37 anos, você fala, poxa, já estou velho, 37 anos, porra, não vou parar de competir na principal, vamos dizer, na categoria principal. E, realmente, quando o atleta, você analisando a história, principalmente da JKA, da antiga escola, da nossa, você vê que o atleta que mais sobressai, ele está em torno de 30 e poucos anos, 37, é a idade que ele explode, maturidade técnica e vigor físico. Então, é uma idade assim, onde você observa os maiores campeões, antigamente, era essa faixa de idade. 37 em diante, na JKS, na CBKS antiga, você já tinha o Master 1. Aí começava 38 até 48, aí 49 até não sei quanto. Então, tinha uma certa divisão já do Master. Tinha pessoas já de 60 anos, ainda competindo, ah, mas só tem dois, só tem três, mas eles querem competir, então, deixa a categoria aberta lá. Hoje, até pouco tempo atrás, a CBKS já tinha gente de mais de 60 anos lá competindo. O de um daí, o de um da Lagoas compete nessa categoria. Então, cada vez mais, abriu, juntou mais esse pessoal, não pararam de treinar e queriam se autestar. Isso na antiga CBKS JKS. A categoria da WKF não tem essa modalidade de campeonatos para Master. Agora, há pouco tempo, começou a surgir os Masters mesmo. Tem um grupo aqui do Rio de Janeiro, motivado para o meu amigo o João de Deus, o João, ele motivam mais de 50, 60 Masters. Quando você vai no campeonato brasileiro da CBK, você vê uma tonelada de Masters lá competindo ainda. Só que na CBK é muito subdividido, além da faixa, além da idade, além do peso, então é muito subdividido. Então, chega a ser um pouquinho ruim, vamos dizer assim, porque tem muitas categorias. Mas, depois de um tempo, a gente observou alguns anos atrás, a JK mesmo abriu categoria mais, campeonato japonês Master. E aí, como se a pessoa de 60, 70, esse vídeo que a gente postou, que é um vídeo até antigo, pessoas de 70 anos, ou pessoas de mais de 50 anos, 50 e pouco, lá competindo, igual gente grande, lá batendo, trocando lá, não querendo nem saber. E eu nunca parei de competir nessas competições. E quando tinha categoria Master, eu ia lá, competia, e sem querer, você começa a movimentar o pessoal. Fala assim, ah, o Diogo foi lá, vou lá também, vou lá também me testar. O Rio de Janeiro, assim, o pessoal da antiga, tinha praticamente aposentado. Hoje, você vê aqui o pessoal dos antigos aqui do Rio de Janeiro, todo mundo animado para competir, para se testar, mais pela diversão, pela adrenalina que sobe naqueles tempos, você cada vez mais vê pessoas antigas competindo, isso é legal. Então, eu sinto que eu motivei essas pessoas, e as pessoas estão animadas para competir, e isso é legal. O Karate, no Brasil, quer dizer, no mundo inteiro, está ficando velho, o Karate, só no Brasil, tem mais de 50 anos, então, as pessoas começaram lá atrás, ou pessoas, até o Japão mesmo, estão velhas, vão não ficando envelhecendo, então, você tem que abrir espaço para essas pessoas que querem ainda dar sua contribuição, querem se testar, querem se animar, querem ter uma motivação, porque a competição é nem um motivador, ele gera, outro dia um amigo meu falou estrelas, não é estrela, gera pessoas que você se espelha e fala assim, pô, eu quero fazer isso também, pô, acho que dá para ir ainda, ou não dá, tem pessoas ainda que são másteres, são boas para caramba, são pessoas que você vai ter dificuldade imensa de lutar com elas, batem forte, ou são rápidos, ou são ágeis, tem um vigor físico, então, as pessoas que são mais idade, meus amigos aí, contemporâneos, eles não podem parar de treinar, tem que se manter ativo, nem que seja uma hora por semana, treinando por semana, mas continue treinando e tenha essa motivação inserida em você, porque só treinar academia, fazer kihon, fazer katar, você só está fazendo exercício, é quase um funcional parado, isso não é legal, isso é bom você se testar, mas, pô, deixa eu ver se aqui, se que exame vai entrar aqui nele, defende aí, segura aí, então você se testar, até que seja na academia, antigamente era, aconteceu muito isso nas academias, né, André, você chegar na academia, pô, a academia era só parrudo, só gente forte, então, não tinha molezinha, no Rio tinha um treinamento sábado que era puxado, era, pô, a pancada aí, eu era moleque, devia ter uns, era moleque, era 17, 16 anos, e eu treinava com os adultos, já, não tinha muita gente da minha idade, eu falava, vou treinar com os adultos, e treinava, e saia na porrada lá, empanhava, CC Edson Madrima, uma vez quebrou meu nariz, CC Uri, deu uma bronca nele, mas, vamos lá, entendeu, e hoje, cada vez mais, CC Eduardo Santos, lá da KS, pô, amigão aí, cara, ele levou uma quantidade imensa de, de, de máster lá para o Brasil tradicional, entendeu, o, isso motiva, as pessoas ficam, ficam alegres, e as pessoas de, das outras, academias, ou, de outras organizações, também ficam animadas, então é importante você dar essa motivação, desse incentivo, não que você vai esquecer, ah, mas a competição é só uma fase, uma fase sim, mas se você tem ela, como motivador para você treinar, eu vou treinar mais forte, eu vou treinar o catar, não é só treinar o catar, eu vou treinar para competição, quando você fala competição, por mais que seja, o nome, quando você vai fazer o catar só, assim, com um monte de gente, você começa a falar assim, caramba, será que eu vou esquecer o catar, será que eu não vou esquecer, será que eu vou acertar, será que eu vou levantar a barra, você fica nervoso, um exame de faixa é ídem, o exame de faixa tem que ter um ritual, não pode ser uma coisa assim, ah, faz o exame mais ou menos, por isso que eu falei, teve um comitê que foi 20 segundos, sem seguros, ia meia, ia meia, pancada rolando, entendeu, ainda tem que ter uma emoção, tem que ter um porquê, então se você tem essa competição inserida, e você vai fazer, não, eu tenho aquela competição, eu vou treinar para aquela competição, mesmo que você só treine para ela, para fazer naquele ano, você está motivado, você vai treinar, mas se você treinar todo dia, aí chega, faz até sem vontade, aí não é melhor nem treinar, então você tem que ter essa motivação dentro de você, para você buscar isso, buscar sempre a marcialidade, que a gente é do Karatê, a gente precisa saber bater, ou aonde bater, pelo menos, para poder arrear, o que eu estou te falando, uma pancada depende da velocidade, ela vai arrear, ela vai dar, WKF não tem forma, depende, a velocidade é muito forte, entendeu, é como eu sempre digo, é como eu sempre digo, está achando fraco, deixa a cara, não dá, não dá, simplesmente não dá, não dá, entendeu, tem alguns comentários aqui, eu não vou lembrar do nome da pessoa, porque, e não quero estar voltando aqui, mas tem gente que fala, mas é só a competição que motiva, a Karatê para a vida, mas assim, eu acho que uma coisa, meio que não depende de outra, a competição faz parte, e é aquela coisa, vai quem gosta, ninguém é obrigado, se você observar na academia, se for 10% ou 5% da academia que vai treinar, vai competir, é muito, é muito pouco de pessoas que gostam igual, pois é, eu queria saber, sensei, quais os seus atletas, os nacionais, quais os atletas nacionais que mais me inspiram, os três? Que mais me inspiram, três atletas que mais me inspiram, o Jaime Sandal é uma pessoa diferenciada, entendeu, eu gosto muito, ele é colega de treino, então sou suspeito para falar, mas gosto do treino dele, o Felipe Medeiros, da WKF, vou falar então das três, das organizações, acho que é até melhor, da JKS tem duas, que eu gosto muito, são pessoas que fazem, sempre final comigo no absoluto, essa é outra vantagem da JKS, tem absoluto ainda, o Jonathan, o Jonathan lá do Rio Grande do Sul, esse me dá trabalho, nas finais de absoluto, mas é garoto novo, mas é bom para caramba, o Marcos, o Marco Aurélio lá do Maranhão, também é um amigão meu, também é outro que dá trabalho, perigosíssimos, na tradicional, o Jaime também ainda continua, mas na tradicional, como tem o pessoal da JK, da JK também junto, eles competem lá e cá, a quantidade é maior, a quantidade é maior, mas lá, tem que falar quase uma seleção inteira lá, praticamente todos lá são muito bons, os principais que estão despontando na seleção, ou que estão nas equipes, são muito bons, tanto da tradicional quanto da JK, dá para ter meu amigo aí de treino, o Felipe Medeiros, que é um garoto muito rápido, com um tempo excelente, tem dado trabalho pessoal, infelizmente com falta de verba, fica difícil de pontuar em todos os eventos, que tem no mundo afora, que as Premier League, para ele fica mais difícil, são as pessoas assim, que eu tenho mais a proximidade, e que me inspiram, tem que treinar melhor, esse cara aqui é perigoso, essa pessoa aqui me dá trabalho, então são pessoas que motivam a você, esse aí eu tenho que fechar a guarda, não posso dar mole, senão vai entrar, então são pessoas assim, que me inspiram a buscar mais. E faltou da WKF, não? Então o Felipe Medeiros é da WKF, o Felipe Medeiros é da WKF. E a nível internacional? Internacional, é o HF, por incrível que conheça, eu adoro ver o HF lutando, adoro ver ele lutando, eu sempre boto o vídeo dele, para ver ele lutando, eu acho espetacular a luta dele, ele esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, mas é uma pessoa que me chama muita atenção, do Japão, que eu tenho acompanhado, aquele Nishimura, um garoto muito bom também, e basicamente esse, feminino tem, o pessoal da JKS, as meninas lá estão sempre despontando, estão despontando, então não dá para contar muito. Como o senhor faz, também para organizar toda essa parte, como é que eu posso falar de logística, a parte financeira, tem patrocínio, tem patrocinadores, como é? Patrocínio sempre é difícil no Brasil, sempre foi difícil, desde garoto, sempre tinha dificuldade de viajar, você não consegue viajar para todos os lugares, que você gostaria, antigamente quando era só a JKS, era um pouquinho mais fácil, então como que eu faço, como é que eu faço, eu faço o projeto da viagem, eu quero viajar para um brasileiro tal, vejo quanto custa a imédia passagem, quanto custa o hotel, que são os principais, a alimentação geralmente tem um preço mais ou menos fixo, então você inclui a inscrição, fazer um projetinho, preciso de x mil reais, para você viajar hoje em dia para um estado, menos de mil reais você não consegue ir, aí você faz mil reais, eu tenho mil reais, não tenho mil reais, como eu consigo mil reais? Eu tenho 10 amigos, será que 10 amigos me dão 100? Acho que podem, de repente eles me conseguem me dar 100 reais, cada 10 amigos, você me dá 100 reais, ou que seja 20 amigos, um almoço aí, 50 reais, você pode me dar um almoço aí por mês, ou um tempo? Então fazer isso, o projeto, e pedir para esses amigos, que na verdade você consegue patrocínio, mesmo é com amigos, bater na porta lá, se você não for do top lá, você não vai conseguir patrocínio nunca, então seus amigos patrocinadores, ou são empresários, ou são donos de alguma coisa, eles podem te ajudar, então eu fazia isso, ano passado, ano passado eu retrasasse, os últimos anos eu tenho gastado um pouquinho mais, porque como ampliou as organizações, eu tive que ampliar um pouquinho mais os projetos, e tenho gastado um pouquinho mais, quase um carro por ano, e aí você tem que ter mais patrocinadores, ano passado eu estava com 13 patrocinadores, e cada um dá uma parte, entendeu, André? Eles não vão dar o dinheiro todo, mas se você combinar com ele, eu tenho um projeto para um ano, isso serve para qualquer atleta aí, qualquer atleta que esteja começando, que esteja em ponta, que esteja com vontade realmente de participar de eventos, se programar, vai lá, 10 amigos, o dono da padaria, você é teu amigo, pede, não pede tudo, ele não vai ter tudo, é difícil alguém ter tudo, eu não sei se for um grande empresário, e muito amigo seu, eu tenho muito mesmo, para ele te dar o dinheiro, fora isso, você vai ter que fazer, abrir a tigelinha e falar assim, ó, meu projeto é tanto, eu preciso de X dinheiro, e eu queria programar com você desde janeiro, todo mês você pode me dar esse dinheiro aqui, até tal mês, abril, que seja outubro, faz assim, 10 meses para mim, juntar esse dinheiro, você me dá X reais, 100 reais por mês, você me dá, 10 meses, mil reais, para um você já conseguiu, aí tu vai conseguindo, um atrás do outro, você me dá 5 mil, conseguiu 5 mil reais para viajar, aí você vai conseguindo, depende do nível dos amigos, e depende da quantidade de amigos que você tem, né, então, mas depois que eu fiquei velho, fiquei meio com vergonha de ficar pedindo dinheiro assim, é porque eu não sou mais atleta de alto rendimento, eu sou um master, eu vou lá para competir, conhecer pessoas, me divertir com as pessoas, conhecer mais gente, você vai para conhecer um lugar, eu não gosto muito de repetir o lugar que eu vou, assim, eu vejo já bastante lugares do mundo aí, mas viajo sozinho, não tem problema nenhum, não tem essa não, se tiver que ir sozinho eu vou, mas, mas, mas pela vontade de conhecer as pessoas, e o mundo é enorme, dá para conhecer muita gente, André. É uma coisa que eu sempre falo, que é muito atleta, inclusive muito atleta bom, não consegue essa questão de patrocínio, pelo simples fato de uma coisa, falta de organização, às vezes o cara não faz um projeto, não faz planejamento, e assim, dinheiro não cai do céu para ninguém, nem para o atleta, nem para um amigo, nem para um empresário, por mais rico que seja, da onde se tira e não se repõe, sempre faz falta, então tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento, né, eu lembro que no início, você tem que dar resultado também, né, exatamente, é uma troca e equivalência, tem que ter um retorno, que o patrocínio é você dar visibilidade também para o seu patrocinador, como meus patrocinadores, a maioria era pessoa física, eu falava assim, tu quer que eu bota aqui no, bota a propaganda aqui, tu, não, não, não precisa, não precisa, não quero, não quero nem aparecer, a gente era empresário de médio porte, ele falava assim, não, não precisa botar meu nome não, eu falei, porra, tá me dando tanto dinheiro assim? Inclusive, eu tenho uma história para contar, que há, há dois anos atrás, né, inclusive, eu creio que na competição, que o senhor competiu, aqui em Alagoas, né, o senhor falou que veio aqui, teve uma amiga minha, né, que ela foi selecionada para a seleção brasileira, da JKF, e foi para um, eu acho que, ou foi para um ano, ele foi para um ano, ou foi para um ano, ou foi para um ano, ou foi para uma senhora, daqui, a Elma, a Elma, o Elma, e o que é que acontece, né, eu, num belo dia, e assim, e a gente tem uma amiga, que é incomum, e num, num belo dia, eu acordo, aí quando eu olho no WhatsApp, tá, aí tem um banner, né, um, que ela fez, com as cores tudo feia, uma foto mal recortada, e não sei o que, eu olhei assim, e eu, que coisa é essa, ai meu Deus, aí eu, ah, voltei a dormir, aí quando eu acordo, essa minha amiga em comum liga, tu viu o que a Elma fez, aí eu vi, aquela presepada, aí eu vou querer falar com ela, para dar uma força, aí o que, o que foi que teve, a gente combinou, os três, a gente fez um grupo no WhatsApp, a gente marcou, e a gente fez um vídeo para ela, solicitando, patrocínio, né, e assim, e ela conseguiu, ela não conseguiu tudo, né, mas ela conseguiu, muita coisa, tanto é que, viajou, o simples fato, dela estar postando, nos stories, no Instagram, que estava produzindo um vídeo, né, estava com a equipe lá, gravando e tal, já entraram em contato com ela, para oferecer kimono, para oferecer isso, aquilo, né, então assim, é como eu digo, é falta de organização, né, você trabalha com esse, com esse, com esse ramo, né, André? É, eu trabalho, eu vejo, eu vejo que você é muito caprichoso, eu vi a chamada, muito caprichosa, a Velma é aluna do Edgar, se eu não me engano, aliás, o Edgar falou, o Edgar falou que deu exame de segundo dano, para o Marcelo Mello, e o Sensei Chicão falou que deu faixa preta para o Marcelo Mello, mas indiferente disso, a Velma, realmente, ela se descontou lá no sul-americano, eu não a conhecia, e ela foi campeã, se eu bem me engano, ela foi campeã sul-americano, lutou muito, fez o cara, assim, alto padrão, e é o que você falou, às vezes, os atletas, até, eu digo isso, meus amigos aqui, da WKF mesmo, o Felipe, o pessoal da MKS, eles têm que focar nisso, qual o meu projeto, faz, bota na planilha, se você está com dificuldade, vamos sentar, vamos fazer junto, faz esse projeto, e eu já fiz muitos projetos, quando era presidente da Federação do Rio, presidente da Confederação da CBKS, fiz muitos projetos, muitos, muitos, um atrás do outro, mandava para tudo quanto era órgão público, ou empresa, eu tinha uma relação, que eu guardava, sei lá, mais de 400 e-mails, mais de 400 e-mails, que na época era só e-mail, mais de 400 e-mails de atletas, ramificado, empresa, patrocinador, governo, e mandava para esse povo todo, para esse povo todo, até para o Ministério do Esporte, a gente solicitava, na época a gente conseguiu, um atleta, felizmente conseguiu a Bolsa Atleta, que naquela época, a CBK estava mais na frente, na parte do Olímpico, nessa parte, mas teve atleta nosso lá, que foi beneficiado, mas é difícil demais, hoje os atletas da CBK, tem muitos atletas, que tem Bolsa Atleta, tem Bolsa de competições regionais, lá no interior de São Paulo, tem atletas, que são patrocinados, pelas Forças Armadas, são militares, contratados, tem atletas hoje, que a gente pode dizer, que são profissionais, até os mais antigos, antes da minha geração, duas, três gerações anteriores a minha, tinham dificuldade de viajar, não tinham dinheiro para viajar, ou era o pai era rico, ou era a família rica já, e podia viajar, mas fora isso, é muito difícil, sempre foi difícil, você conseguir, você conseguir por muito, um longo tempo, é mais difícil ainda, porque você, é um atleta, tem uma vida, você faz uma programação, até quando você quer competir, onde você quer chegar, ah, eu quero ir para a Olimpíada, beleza, quanto custa para ir para a Olimpíada, tem que passar para isso, e hoje, infelizmente, tem muitas competições, muitas competições, você acaba gastando mais. O sensei Marcelo falou aqui, que ele fez o exame, para a Preta, com o sensei Estão, com o Edgar, não fez, mas o Edgar falou que fez, para a Amarela, e para a Segundo Dan, ele fez com a Aris Pensa, em Recife, e ele também é graduado, é faixa preta também, pela JKA, e ele fez com Sasaki e Matira. Show de bola. É. Show de bola. E deixa eu ver mais, assim, você falou que, já passou por tudo que é função, dentro do Karate, hoje, atualmente, dá aulas, trabalha. Só dou aula, graças a Deus, só dou aula. Coisa que eu mais gosto agora, é treinar. Minha função, já é treinar. Eu sou servidor público federal, trabalho, num hospital federal, aqui no Rio, no Hospital da Lagoa, sofremos lá, não parei de trabalhar, nenhum dia, nessa pandemia, todo dia, horário normal, tomando cuidado, máscara, lavando as mãos, tentando tomar todo o cuidado possível, tem colegas lá, que já estão infectados, infelizmente, mas, a gente está lá, trabalha na área administrativa, sou da área de planejamento, e basicamente é isso. E terças e quintas, eu dou aula aqui perto de casa, na academia chamada Champs, onde eu tenho poucos alunos, mas são alunos fiéis, já estão comigo, já uns dois, mais dois anos, dois anos comigo, estão aí direto comigo, e estão lá, devagarzinho sempre. São pessoas que não têm a vocação, não querem competir, mas fazem porque gostam, entendeu? São pessoas, eu te falei, vai ser raro aparecer uma pessoa que gosta de competir, e para quem gosta de competir, ele tem que correr mais ainda, ele tem que correr por fora, vamos dizer assim, vai ter que treinar, fazer o trabalho de casa muito mais do que o pessoal que faz em aula. Uma outra coisa, com toda essa experiência, com essa bagagem que o senhor tem, ministra cursos, seminário... quando me chamam, quando me chamam, eu vou, mas é muito pouco. Eu nunca gostei de dar aula, sabia, Marcelo? Ô, André, eu vou confessar assim que eu nunca gostei de dar aula. Sensei Uriu já estava, já estava ficando velhinho, já lá na academia, né, então, o meu sempre falo, o vereano, começou a dar a última aula dele, aí tem um problema no trabalho dele, teve que se ausentar, e eu comecei a dar aula com mais frequência na academia do Sensei Uriu, mas, sei lá assim, você gosta de dar aula? Não gosto, mas dou uma aula para quem não gosta, entendeu? Então, a aula, os alunos adoram, eu falo assim, nossa, que aula, pô, gostei, vai ter aula de novo, sei o que, aí acaba a aula sendo gostosa porque eles gostam de sofrer, eu acho, mas aí eu faço assim, mas, assim, a aula para mim é uma terapia, é um treinamento para mim também, tá? Hoje, eu botei na cabeça que, apesar de não estar na minha vocação de gostar de dar aula, apesar da aula ser boa, segundo eles, eu tenho um treinamento, por quê? Você tem que ter um time de aula, você tem que saber a didática, a metodologia que você quer dar e para que a pessoa chegue naquele lugar que você almeja que ele chegue, entendeu? Ah, ele quer chegar na faixa preta, mas depois da gente chegar na faixa preta, o que ele vai querer na frente? Eu preciso dar aquela metodologia, não só dar um treino normal, olhar para a aula, para os alunos e falar assim, pô, hoje eu vou dar esse tipo de aula para chegar naquele objetivo, mas não é só dar aula, mas sim mais para frente, qual o objetivo que eu quero, qual a metodologia que essa pessoa está precisando? Tem criança que começou com seis anos, então essa criança é diferente de uma pessoa que está com quarenta e poucos anos, então você tem que ajustar esse tipo de aula para essas pessoas, para mim é um treinamento, porque eu começo a monitorar meu horário, eu tenho que ter um horário de começar, um horário de terminar e exige que as pessoas cheguem e saiam no horário certinho, então é um treinamento para mim dar aula, às vezes tem uma vez que uma pessoa perguntou assim, pô, vou dar curso, pô, me chamaram para dar curso lá fora, o que eu vou dar? Pô, você é bom para caramba, cara, dá um curso como se você fosse dar aula, só que um pouquinho diferente, mas não fica com medo de fazer isso, vai lá e se arrisque, se chamou é porque ele viu alguma coisa boa, se você dá uma aula boa, então ajuste a aula para um curso e a pessoa vai gostar, você não pode ter medo também, e em contrapartida também, André, você vê pessoas que dão aula há trocentos mil séculos e não tem a metodologia boa, você vê que uma aula chega a ser uma aula assim, maçante, sem didática, começa contando com, ou pior, nem começa a gritar, ô, 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 aí você não sabe se fez dez de um lado, vinte do outro, é complicado isso. E assim, e assim, sensei, eu, é uma coisa que eu observo, é, essa questão da aula, maçante, é por duas questões, primeiro, não tem uma boa referência de quem deu aula, né, às vezes tem professor que manda o cara dar, o cara soca mil chutes, dá mil socos, né, mas ele não consegue ver justamente essa questão da individualidade, entre cada um pra fazer pequenos ajustes individuais, é isso que dá o pulo no caráter de cada um individual, e o segundo, se a pessoa não treina em casa, se a pessoa não tem um tempo sozinho, consigo mesmo treinando, praticando, essa pessoa não tem como dar aula, também não tem. O professor sempre falou, a pessoa que é da aula, tem que treinar também, não pode só dar aula, tem que treinar. Não, não é. E uma coisa que... Eu tenho um amigo meu... Uma coisa que é mais importante, o professor, o melhor professor, é aquele que é mais atencioso, mais detalhista, não detalhista no exagero, ó, o dedinho pra cá, esquerda pra lá, o olhinho pra lá, mas detalhista no olhar pro aluno. Eu, graças a Deus, eu dei muita sorte, né, o sensei Marcelo é um cara muito detalhista, explica muito bem, a diferença, né, entre, sei lá, um tradicional, um JKA, né, e assim, sempre tá, sempre buscando mesmo, assim, essa live vai tá encerrando agora o tempo, mas tem só algumas poucas perguntas e eu vou recomeçar pra gente finalizar. Vou recomeçar pra gente finalizar. Obrigado.